Rafael, com a transformação digital em curso, as políticas industriais, elas tendem a se fundir ou se aproximar cada vez mais das políticas de inovação? E por que que isso vem acontecendo? A gente tem percebido no mundo inteiro que os incentivos que são dados à indústria, no conhecido político industrial, cada vez mais são casados, são orientados com as políticas de inovação. Então os setores, eles precisam cada vez mais ter competitividade. A competitividade não necessariamente se dá por um incentivo fiscal para o seu processo de produção, e sim às vezes para a sua pesquisa de desenvolvimento e inovação. Para como que aquelas empresas vão inovar, vão investir em empresas de base tecnológica, vão constituir fundos de investimento, vão utilizar recursos dos seus corporate ventures para desenvolver um ambiente, um ecossistema de empreendedorismo tecnológico e inovação. E como tornar o Brasil mais favorável a esse empreendedorismo? Empreender no Brasil às vezes é muito difícil. Como melhorar esse ambiente e fomentar, por exemplo, as startups? Então, a gente tem uma preocupação grande com as startups, no caso, que são as empresas nascentes de base tecnológica. O que o governo tem feito é, numa linha, tentar gerar programas que estimulem, seja por conexão com mentores, como inovativa, seja com algum tipo de oferta e fomento, como Startup Brasil, ou até mesmo para a internacionalização dessas startups, que é o caso do Startout, ou a conexão entre as startups e as indústrias, como é o caso do programa Conexão Startup Indústria da BDI. Então, a nossa maior preocupação é fomentar por um lado e criar um ambiente normativo adequado para as startups por outro. A gente tem discutido isso profundamente, um marco legal, como que essas empresas devem ser, por exemplo, enquadradas do ponto de vista de direito comercial, quais os tipos de resoluções poderiam ser feitas para facilitar a vida do empreendedor no Brasil. E, obviamente, a gente também pensar na desburocratização e simplificação de processos administrativos, seja para o sistema de propriedade industrial, para pedir uma patente, seja para facilitar a abertura ou fechamento de empresas com uma rede simples, seja, por exemplo, para poder essas empresas acessarem os recursos, por exemplo, de crédito dos bancos estatais, como a proposta do BNDES, com as fintechs, com o BNDES digital. Ou seja, como que criamos esse ambiente, que nós chamamos, ou essa ambiência, para o empreendedorismo de base tecnológica florescer e ter mais futuro no Brasil. E, diante de tudo isso que você falou, onde a gente está hoje e o que vamos alcançar no futuro próximo? Eu acho que no futuro próximo, eu acho que esse casamento, por exemplo, que a gente está percebendo, tanto em políticas como o Rota 2030, que é a política de incentivos para a indústria automobilística, quando, por exemplo, na revisão da lei de informática feita recentemente pela lei 13.674, é você permitir que o setor privado possa fazer alocações mais sofisticadas em modalidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, o governo precisa monitorar e avaliar os incentivos para as empresas brasileiras, mas esses incentivos estarem conectados a esse ambiente de inovação e empreendedorismo. Então, eles poderem investir direto em startups, poderem constituir fundos de investimento em participação para ampliar o acesso ao mercado para um país que tem uma forte concentração bancária. Então, isso tudo a gente apontua como o de mais relevante agora, no curto prazo, que o governo vai deixar de legado. E, obviamente, nos próprios programas dos presidenciáveis, como eu citei, o tema de startups e empreendedorismo tem aí um nó central na discussão atualmente. E, obviamente, nos próprios programas dos presidenciáveis,